Pois é, o Movimento Nacional de Mulheres, Olga Benário, como vocês acabaram de ver agora, esse movimento invadiu, nessa madrugada, no centro de Florianópolis, uma propriedade com o objetivo de ocupar uma casa como referência para mulheres vítimas de violência, ou seja, cometer uma violência em combate à violência. Seria esse o caminho ideal? Seria esse o caminho mais adequado? Pelo fato de combater um ato ilegal, de repente, não seria o caminho ideal. E caso confirme que o proprietário mantém a casa fechada há anos e está em dívida com a Prefeitura, não compete a nenhum movimento, seja ele qual for, promover ações de invasão, Imagine se todos que se sentirem desatendidos ou desprotegidos pelas autoridades resolverem determinar suas ações à margem da lei, por mais que a causa seja nobre e por mais que a causa seja importante. Se trata de uma invasão de propriedade que fere a legislação e que promove uma violência aos seus direitos individuais. Fazia algum tempo que esses movimentos estavam, digamos, um tanto silenciosos. De repente, pela falta de apoio às ilegalidades cometidas, comuns em governos passados, agora, diante de decisões das Cortes Supremas, alimentando a impunidade e descondenando criminosos, esses movimentos ressuscitaram, se sentindo, de repente, mais fortalecidos e protegidos para ações em descompasso com as leis. Inclusive, o ex-presidente Lula declarou publicamente que, caso retome o Planalto, o MST, que tem por objetivo invadir terras, terá um lugar de destaque no governo petista, assim como o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A omissão e inoperância das autoridades, embora fortaleçam a indignação, não podem, essa inoperância não pode ser justificada por invasões de propriedade. Por mais que o movimento vise a proteção da mulher vítima de violência, o ato cometido não avança na solução de um problema, mas cria, na verdade, um outro problema.